Hoje nós vamos falar de um modelo clássico, bonito e muito confortável, que é o Salto Anabella. Muita gente confunde esse tipo de salto com o salto plataforma. A diferença é que ele é baixo aqui na planta do pé e alto no calcanhar. Percebem? Para começar as nossas escolhas do dia, eu selecionei esse aqui da Via Marte, que é nude, que é o novo preto, combina com tudo. Esse tipo de salto é o queridinho de muitas mulheres, porque ele proporciona altura, elegância, aliada a muito conforto. Esse aqui que a gente escolheu é da Beira Rio, da linha Comforto, e tem esse detalhe de onça aqui, que tá um arraso. E para fechar, esse aqui vermelho, da Boteiro, que promete dar um up até nas produções mais basicas. E aí, gostaram das Anabelas? Esses modelos vocês vão encontrar lá nas lojas Spazende. Então, corre lá e confere de perto. E da minha tiara? Gostaram? Essa tiara foi presente da Maria Ribeiro, que eu amei, ela arrasa muito. Semana que vem a gente volta com mais dicas, tá? Até lá! E aí E aí E aí